Personalidades religiosas e civis foram agraciadas com a medalha Dom Luciano em Solenidade, realizada nesta quinta-feira em Mariana. Já se foram nove anos desde o falecimento do arcebispo Dom Luciano Mendes de Almeida. Para lembrar a data, a Faculdade Arquidiocesana de Mariana realizou mais uma vez a entrega da comenda Dom Luciano do Mérito Educacional e Responsabilidade Social. Uma missa realizada na Catedral da Sé abriu as homenagens. Familiares, religiosos e fiéis rezaram por Dom Luciano, que é considerado por muitos um homem santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração é a Deus. Demos graças ao Senhor nosso bem. É nosso dever e nossa salvação. A verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-nos graças. Após a cerimônia religiosa, personalidades foram agraciadas com a medalha Dom Luciano em Solenidade no Museu da Música de Mariana. Um dos homenageados foi o cardeal Dom Raimundo Damasceno Assis. Dom Raimundo é arcebispo de Aparecida, foi presidente da CNBB de 2011 a 2015 e um dos cardeais que participaram do conclave que escolheu o Papa Francisco como sumo pontífice em 2013. O ex-prefeito de Mariana, Roque Camelo...